A pioniense Vânia Alves, professora de yoga, mestre em reiki e designer de sobrancelhas, está fazendo uma vaquinha virtual para comprar um medicamento e dar continuidade ao tratamento contra o câncer no pulmão e na coluna. No momento, Vânia precisa arrecadar 80 mil reais para adquirir o medicamento de nome Tagriço até uma nova liberação judicial. Nessa última segunda-feira, Vânia Alves conversou com a comunicadora Simone Oliveira no programa Mulheres, aqui da Onda Oeste Multiplataforma. Ela contou sobre o diagnóstico, as dificuldades no tratamento e também a descoberta desse medicamento, que é importado e que conseguiu estabilizar o avanço do câncer. Confira a reportagem. Ô Vânia, um diagnóstico de câncer não é fácil para ninguém, né? Para uma mulher, mãe, avó, tão cheia de vida produtiva como você, eu imagino que tenha sido um choque. Quais foram as primeiras dificuldades enfrentadas por você no início do seu diagnóstico? Fez as biópsias e aí a oncologista foi me dar a notícia. Aí ela até, a minha nora estava comigo, a Deise Mara, e ela perguntou, né? Falou assim, vocês já estão sabendo o resultado? Aí ela falou, não, ela falou, então eu que vou dar a notícia. Falou, a gente já esperava, às vezes, outro resultado, mas é câncer. O câncer é nu, surgiu no pulmão, tem um nódulo e está com um derrame pleural. A gente drenou, foi dois litros de líquido. Eu fiquei a semana toda lá no hospital, em Passos. Vamos ter que pensar em tratamento, no que vai ser, né? A gente já tem agora os resultados. Em que estágio o câncer, o seu câncer foi descoberto? Quarto agora, está no quarto estágio. Mas quando ele foi descoberto? Foi, não mudou nada. Não mudou nada? Não, não mudou. Em 2022, 2023 e março, eu drenei, já foi vindo os exames. Quando foi maio, a gente já tinha tudo pronto, a gente já tinha todos os resultados. E já sabia que tinha que fazer quimioterapia, que já estava lesionado o... Desde o início, já entrou com a quimioterapia. Isso, quimioterapia. Começou a fazer quimio e o dia que eu cheguei dessa cirurgia, desse dreno, eu tive uma dor, assim, eu fui abaixo lá em casa, horrível na lombar. Eu desmaiei de dor, assim, eu acordei, eu estava sentada no chão. Tive retorno em passe, falei com o oncologista, falei, eu tô uma dor terrível nas costas. Eu pensei que era de ficar deitada nessa cama, que não é confortável, né? Pediu cintilografia, aí era metástase na coluna lombar. Desde quando você descobriu o seu câncer, até agora, são quanto tempo de tratamento? Março fez um ano. Fez um ano? Fez um ano. Como está a sua saúde hoje, Vânia? Como você está? Eu fiz quimio até outubro. E aí que eu descobri esse problema na coluna, começou o rádio também. Em agosto eu fiz rádio. E foi até outubro e não mudava nada, não melhorava em nada a minha situação. Nesse intervalo, um oncologista daqui de Piuí e trabalha em São Paulo, no hospital, lá, muito amigo da minha sobrinha, foi aconselhando ela, informando para ela de coisas melhores para tratamento, que realmente resultava, né? Um efeito melhor, ou se não tem cura, mas pelo menos uma condição melhor de vida. Então, o doutor Lucas foi orientando minha sobrinha, a gente já foi arrumando esse outro, fazer esse outro exame, mutação de células, entrar na justiça para conseguir ganhar o medicamento. Porque aí ele já definiu qual medicamento que eu poderia tomar, no mínimo, controlar a doença, sabe? Manter ela estável. A oncologista já me avisou, falou, Vânia, em outubro a gente vai fazer a última quimio. A gente vai te dar alguma medicação para você ficar melhor, mas não tem mais o que a gente possa fazer. Não pode ter o excesso também, não resolve. Então, não melhorou nada, não mudou nada. Está estagnado. Falou, então, não, e avançando, né? Que ele cresceu nesse tempo, né? Coluna, lombar, sabe? Aumentou um pouquinho a lesão. E voltando o líquido, né? E eu tendo falta de ar. Já tinha feito o exame. E entrado na justiça, essa minha sobrinha, ela é advogada, né? Ele já liberou para eu tomar o medicamento. A gente já tinha conseguido comprar o medicamento por via judicial. Vânia, quais são as suas necessidades atuais? Eu ganhei na justiça, né? Deu para eu comprar 10 caixas do Tagrizo. Então, eu estou tomando desde outubro, ano passado. E eu já vi que a medicação ia acabar. A gente tornou a entrar na justiça, novas receitas, novos pedidos. E a medicação está acabando. Nada. Não conseguimos, né? Na justiça. E esse medicamento, ele é importado. Então, às vezes, nem sempre você consegue achar ele aqui. Às vezes, a distribuidora não tem de pronta entrega. Então, ele é... O que dificulta ainda mais. Ele é feito pela AstraZeneca, fabricado pela AstraZeneca. A AstraZeneca, ela é especialista em remédios oncológicos. Então, vem da Suécia. Muito bem. E para quem puder contribuir, ajudar a Vânia, as doações, elas podem ser feitas na plataforma Vaquinha Online ou então pelo Pix, vaquinhadavania.gmail.com. Repetindo, vaquinhadavania.gmail.com. Você que nos ouve através da frequência FM 100,3. Essa reportagem, ela estará disponível logo após o Jornal da Onda em nossas redes sociais. E você vai ter aí o acesso completo, tanto do endereço da Vaquinha Online, também, quanto a chave Pix para você poder fazer a sua doação. Bem, é importante complementar que a Vânia, neste momento, ela precisa de um valor de 80 mil reais. É um valor para que ela possa comprar esses medicamentos até uma nova decisão judicial. Ou seja, ela não pode ficar sem esse medicamento. Então, toda ajuda é válida.